Senti amor Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Profetize Se ativa o sobrenatural Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Yavê Rafa Elohim Shaddai Girei Adonai Se manifestará Sentimos Tua glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo grande acontecerá Se ativa o sobrenatural Cante Yavê 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 Rafa Elohim Shaddai 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 Adonai se manifestará Yahweh, Rabah, Elohim Adonai se manifestará Tu és o Deus vivo Ele se manifesta Quando nós O invocamos Quando nós adoramos Quando nós clamamos Porque Ele é o Deus vivo Tu és, Tu és real Jesus E nós podemos Te sentir Neste lugar, neste lugar Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Se adorarmos, Deus se manifestará Se clamarmos, Deus se manifestará Se buscarmos, Deus se manifestará Iabe se manifestará Iabe se manifestará Iabe se manifestará Iabe se manifestará Se manifestará Iabe se manifestará Iabe se manifestará Iabe se manifestará He類-não Iabe se manifestará Iabe se manifestará Iabe se manifestará Obrigado.